Olá, muito boa noite para você que nos acompanha através do portal CM7 Brasil A nossa equipe foi chamada por populares aqui que um homem estaria sangrando bastante aqui no local E a gente acionou a ambulância, inclusive ele está aqui jogado ao chão Pode mostrar aí, ele usa uma bolsa E a gente pediu para que o pessoal do SAMU viesse aqui ajudá-lo, já que estava sangrando bastante Eles chegaram rapidamente aqui no local A nossa equipe agradece ao pessoal do SAMU pela gentileza Chegaram, ele é morador de rua gente, mas estava sangrando muito E as pessoas pediram que a gente ajudasse Nós fizemos o nosso ato, eu liguei para o SAMU Contei que esse homem estaria sangrando aqui E eles vieram, para você ver gente, às vezes falta humanidade nas pessoas Esse homem estava caindo aqui, muitas pessoas passaram do lado dele, mas ninguém quis ajudá-lo Ninguém quis fazer nada, porque era morador de rua Mas eu liguei ao SAMU, conversei com os profissionais Falei com o médico e disse que ele estaria sangrando Pedir para que eles pudessem vir e eles vieram Graças a Deus, estão chegando Ele está sangrando bastante A situação dele não é fácil Ele usa uma bolsa ali, né? E estava sangrando pela boca Estava sangrando pelo nariz As pessoas me pararam, falaram assim, ajuda, você pode ajudar ele, ele está sangrando E a gente veio gente, só tem muito sangue lá, não dá nem para a gente mostrar a imagem Mas o pessoal do SAMU vieram, quero parabenizar essa equipe do SAMU aqui, pode mostrar Quero parabenizar essa equipe do SAMU que veio, independente de ser morador de rua, eles vieram É um ser humano E a gente está mostrando aí, ó Ele está sangrando Ele está sangrando muito E a gente vai mostrando tudo para você, nesse momento Eu quero realmente agradecer a pessoa que me parou Me pediu ajuda, né? Disse, olha, ajuda por favor Ele é um morador, mas ele está sangrando muito, ele está morrendo E a gente pediu Graças a Deus O SAMU veio Quero agradecer muito a essa equipe Os profissionais que aqui estão Esse homem está sangrando bastante E a gente pediu ajuda Repito para você, ele é morador de rua, mas é um ser humano Sangrando Pedindo ajuda Eu fui até ele, ele pediu minha ajuda, eu estou morrendo E eu fui até o hospital e pediram para que eu chamasse uma ambulância E assim eu fiz E nós chamamos a ambulância Agora, nesse momento aí, ó Ele está sendo levado Está sendo levado, graças a Deus Está sendo socorrido aqui pelo SAMU A gente não sabe, ele usou uma bolsa E está aí, estão ajudando aqui, gente Isso é um ato de solidariedade com o ser humano E a moça me pediu e falou Ele é morador de rua, mas ajuda ele Está aí, está sendo levado Graças a Deus, nesse momento Eu ressalto aqui o pessoal do SAMU A médica que me atendeu Eu falei a ela que ele era morador, que estava precisando de ajuda Ela me perguntou o que está acontecendo Eu falei, ele está sangrando Está sangrando pelo nariz, está sangrando pela boca E está precisando de ajuda E graças a Deus, ela falou Vamos mandar uma ambulância aí E está aí Nosso papel como imprensa está sendo feito Nesse momento ele está sendo atendido Fico feliz porque A gente sabe que não é fácil, né? Essas pessoas, muitas das vezes, elas são esquecidas Até pela sociedade Mas, hoje, um ato de solidariedade Em relação à compreensão Esse homem estava sangrando, repito Sangrando aí pelo nariz Sangrando pela boca E eles são profissionais, né? Vão levar ele agora para dentro do hospital Nesse momento Vai ser conduzido, né, Naldo? Para dentro do hospital Olha, a gente não sabe o que aconteceu com ele Apenas me chamaram Porque ele estaria sangrando muito A gente vai acompanhar, inclusive, hein, Naldo? Vamos até ali a entrada E a gente, nesse momento, foi chamado Me pararam Pediram para que eu pudesse chamar a ambulância Muitas pessoas passaram do lado dele Você sabe, né? As pessoas não ligam Infelizmente, a gente vive esse momento Em que ninguém está nem aí para ninguém Ou muito menos para o problema dos outros E ele pediu ajuda Ele falou que o coração dele estava Segundo ele, doendo E ele estava sangrando Muito sangue mesmo E aí eu tive que chamar essa ambulância E graças a Deus A médica que me atendeu Disse que mandaria a ambulância A gente ficou aguardando A gente não saiu Até que a ambulância chegasse Ficamos vigiando aqui E graças a Deus Nesse momento Ele está sendo levado para dentro do hospital, gente É como eu disse A moça me pediu essa ajuda E a gente Sabe que não é fácil É uma pessoa que é moradora de rua Mas eu digo para você De todo o meu coração, gente É um ser humano, né? É um ser humano E ele precisava de ajuda E a gente está ajudando aqui, ó Vamos lá Nesse momento A gente pede que você possa Interagir com a gente Graças a Deus Está aí, ó Ele está entrando A gente está na rua para isso Para ajudar, né? Está aí, está entrando agora Nesse momento Quero agradecer mais uma vez A todo mundo Dizer obrigado As pessoas que me pararam Por estar ajudando ele Ao SAMU A equipe do SAMU Nosso obrigado Nosso carinho Obrigado a todo mundo A todo mundo É, estão dizendo aqui O pessoal do hospital Poderia ter ido buscar ele aí fora Infelizmente Um rapaz veio aqui Pediu uma cadeira de roda Pediu ajuda Mas pediram para acionar o SAMU E a gente fez E está aí, ó Agradecendo a essa equipe Ao condutor À enfermeira É um ato de Que a gente fala que De amor ao próximo, né, gente? Um ato de amor ao próximo Qual o nome dele? A gente não sabe É morador de rua, tá? Ariane, talvez nem tenha documentos É um morador de rua E eu digo para você Que eu Particularmente Nesse momento A você que está me assistindo É muito triste A gente ver essas pessoas Que estão morando Às vezes as pessoas falam Mas são deputados químicos Eles escolhem essa vida Gente A gente não está aqui Para julgar, né? O que aconteceu com ele Aqui agora É um momento importante Ele estava sangrando Pedindo ajuda Que estaria morrendo Ele próprio falou isso Que não estava aguentando E a gente fez O nosso papel Né? De parar o carro E eu tive que ligar Para o SAMU Me identifiquei Como repórter E disse para ela Que era um morador de rua Que estava sangrando Ela perguntou E eu disse Que estava saindo muito sangue Realmente Estava sangrando bastante E eu pedi para que ela Mandasse uma equipe E graças a Deus A doutora Mandou essa equipe Do SAMU aqui E eles estão aqui Nesse momento com ele Está lá dentro agora E é isso Eu acho que a gente Tem que ter mais amor, né? Uma cidade tão violenta E a gente sabe Que é perigoso demais Vamos lá, Nau Vem comigo, Nau Eu quero dizer Para vocês Agora Que a nossa equipe Fez um ato De amor A gente vive Num mundo tão difícil, né? Uma cidade tão violenta Onde todo dia Acontece homicídios Sexta-feira Foi terrível Tantas mortes E a gente Estava passando E a moça Me pediu ajuda E eu fui até ele Sabe? É de cortar o coração Porque A gente é acostumado Com as violências Com os homicídios Mas ele Estava ali Sangrando bastante E ele me pediu Essa ajuda Ele falou Só me ajuda E eu parei O nosso carro Para poder ligar Para a ambulância E a gente sabe Que é tão triste A gente vê Olha, sinceramente Eu fico Eu fico Eu fico triste, né? Porque A gente viu Que tinha tanta gente ali Que poderia ter ajudado Um rapaz Apenas um Nos parou O outro veio aqui Pedir uma cadeira de roda E pedindo Para que a gente Fizesse o procedimento De chamar o Samu Imagina A pessoa morrendo ali Jogada Não importa Se ele é morador de rua Né? Ele estava sangrando Pedindo ajuda E graças a Deus Que eu, meu cinegrafista Que é que está comigo A gente não saiu De perto dele Até que Essa ambulância chegasse Até me desculpa Porque a gente fica Ai, até me desculpa Porque Ai, de verdade É difícil Entendeu? Porque você Vê um animal As pessoas se preocupam Com os animais E eu não sou contra isso Mas Não se preocupar Com o ser humano, cara É doloroso E o rapaz ali Sangrando bastante Então é assim Eu peço que Que você que está comigo agora Me desculpe as lágrimas Porque Eu não choro Para o bandido não Eu tenho raiva de bandido Mas É um morador de rua Um cara que sofre bastante Né? E Ele usa uma bolsa Estava sangrando bastante Então Eu quero agradecer A ambulância do SAMU Dizer a você que Eu sou ser humano também Me perdoa por estar chorando Me desculpa É Eu não Eu fiquei muito triste Porque Chegamos aí Vemos essa situação Eu digo para você que Todo dia a gente vê Gente É Morre de idade De todas as maneiras Eu sou profissional Há 16 anos E Ver isso É triste demais Cara Entendeu? Graças a Deus Que ele está dentro agora Ele está aqui dentro do hospital Ah E Eu peço mais uma vez Obrigado por tudo Gente É só Só gratidão As pessoas que estão Mandando as mensagens Para ele Né? Essas pessoas Elas realmente Passam por tantas dificuldades E a gente passa por um momento Na sociedade Tão falta de amor Onde o ódio tem crescido Onde a gente observa Tanta Tanta morte Na nossa cidade Sexta-feira Foi terrível Sábado Nós contabilizamos Esse final de semana Para mais de De 15 mortos Eu acredito De morte mesmo Assassinados Pessoas executadas E Eu estou feliz Porque sei que vocês Também entendem Que O que a gente faz A gente A gente não está aqui Sendo sensacionalista não Vamos lá Eu quero Agradecer a você Muito obrigado Dizer a você Que Foi tudo feito Realmente Por amor A uma pessoa Que precisava Eu não sou sensacionalista Eu realmente entendo Que a gente precisa Olhar mais para o próximo Tem muita gente Precisando de ajuda Então Que Deus possa Colocar esse amor Nos nossos corações E que essa cidade melhore Que tudo que está acontecendo Aqui na nossa cidade Que possam trazer dias melhores Que essa semana Seja melhor para todos nós Porque A gente está vendo Muito sangue Sendo derramado Na cidade de Manaus Eu agradeço a você As imagens Seu domo amigo Reinaldo Maquinere Reportagem Silvano Pontes Com essa mensagem Muito legal Faça o bem Não olhe a quem Que Deus abençoe a todos Portal CM7 Manaus e o mundo Cabe aqui Tá Obrigado.